bem meus amigos mais um vídeo pra vocês como vocês podem ver agora estamos na ponte do arco no caso rio de contas né essa ponte do arco é a ponte da ferrovia né essa parte onde passa o trem de ferro e aí abaixo como vocês podem ver é o fio de contas resolvi fazer essa imagem bem legal pra vocês né peguei esse ângulo bem legal da ponte que é uma ponte muito bonita aqui da região aí fiz esse voo na ponte do arco mostrei um pouquinho e quis pegar dois ângulos pra vocês verem pessoal eu peguei no caso descendo uns 800 metros abaixo do rio de contas aí e fiz essa imagem subindo também uns 800 metros né nessa imagem meu irmão tava comigo uma cena lá embaixo tá vendo ele não quis subir não nessa parte de cima que eu subi aí e esse vídeo foi gravado em duas partes né eu fiz uma parte aí depois eu fiz outra cena no outro dia né no caso foi duas partes esse vídeo aí bem pessoal ficam as imagens daqui a pouco vou comentar mais bem pessoal uma informação que eu tenho sobre essa ponte do arco ela que ela foi construída por meados ali de 1940 por aí mais ou menos na época da cidade de segunda guerra mundial né e esse arco aí é o que serve de sustentação pilar da ponte né é o que vai sustentar a ponte vou tornar o vídeo a imagem né eu subi mais ou menos uns 800 metros acima né vocês podem ver bastante água tá legal né graças a deus né lembrando que esse dia tava ventando bastante pessoal entendeu então tava muito bom pra voar não e essa ponte tem meio de 40 metros de altura a pessoa e 40 metros de altura aí e 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 aí olha eu fui um pouco com medo que meu irmão estava guiando aí mas eu fiquei com medo de ele guiar errado eu bater na ponte e perder meu drone né aí eu fiquei pensando aí se eu passava ou não esperei esperei ele ficou guiando aí ó tá vendo aí meu irmão assim ó aí eu falei sabe de onde deixa quieto resolvi não fazer essa brincadeira né de passar por parte da ponte pois podia bater né e aí eu fiquei pensando e pensativo né aí fiquei na dúvida pela imagem assim dá pra impressão que ia bater na ponte tá vendo ele falava que não tava bem abaixo mas não quis arriscar não mas ficou bem legal a imagem pra vocês verem ó fica bem legal essas imagens da era né pra você apreciar melhor a estrutura né da ponte aí a beleza do local né quando eu faço uma imagem de um povoado de um rio fica bem legal lembrando pessoal que tem um vídeo do povoado aí do Santo Antônio que vou postar essa semana e também tem um povoado de Olhos que já postei depois você assistir pessoal né então cuida com as imagens e daqui a pouco volto comentar mais e aí 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 Como vocês podem ver na imagem pessoal, esse dia estava melhor para gravar, não estava ventando bastante não Até que deu tempo para fazer uma brincadeira com o drone em volta da ponte, estava bem melhor, não estava tão perigoso E pessoal, não se esqueça pessoal, vamos comentar o vídeo pessoal Falar de onde você está assistindo o vídeo, se você está gostando, qual a sua região, qual a cidade Para eu saber se o pessoal está gostando e interagindo com os vídeos Para poder o vídeo compartilhar mais e ser mais, como se diz assim, espalhar mais o vídeo Porque o pessoal costuma assistir e não comentar, minha média de 20 a 30 comentários por vídeo Alguns batem 60, 100 comentários Então pessoal, finalizou o vídeo, espero que tenham gostado Se gostou deixe o like, se inscreva e até o próximo vídeo pessoal, valeu!